Fala galera, aqui quem fala é o canal de Squirtle E hoje mais um dia no canal E hoje eu vou fazer um vídeo de Minhas duas pokémon É, quando você vê Squirtle na tela Acho que você já sabe o que é Minhas duas pokémon E hoje eu vou fazer uma série Que demorou muito pra continuar, né De um nova E dessa vez um cachorro latindo Um poque cachorro latindo, mano Muito ruim Mas voltando ao assunto, eu vou mostrar E o vídeo, vai lá no vídeo Mais recente do canal Ele é Eu vs Shermander Fui em uma batalha muito épica Então, tá bem aqui, tá aparecendo aí na tela Então, eu vou mostrar Os pokémon, tá? Deixa um like lá Que dá um trabalho, um vídeo, então Deixa um like lá, deixa um like aqui também Então, vou Não vou enrolar muito, então Dá um like aí, o Discord tá com Calou, mano, tá muito calor Aqui, então bora lá Então, pessoal, esses são Meus pokémons de novo Eu vou ter até o Ash Não ia mostrar só os pokémon de novo Eu não sou muito boa em os nomes de um nova É o Sniive Esse aqui é o Sniive É porque eu pintei ele, tá? Porque tava quase tudo verde, mano Ele é pirata, mas eu Que eu comprei na praça Rápido, pessoal, eu já volto Voltando, pessoal Eu voltei Eu usei isso aqui pra focar Ok Tá aqui Sniive Deixa eu ver se foca Foco Tá aí, ó Tá tudo mal pintado Eu sei que eu também não sou o melhor Na pintura, mas Dá pra ver Então, o que eu vou mostrar pro meu Sniive Aqui o Victim, ó Victim Eu botei a luz Tá escuro aí pra trás, né? É porque eu Deixei esse pra focar Porque se eu botar aqui Foca o de trás Não foca aqui na frente Então, tá aí Victim Desculpa, tá demorando Pra mostrar os personagens Porque Realmente isso aqui não foca direito Aí tem que E esse aqui Os Negócios Eita Esse daqui que eu consegui São piratas Que eu comprei na cartela Quando eu tava Indo pra praça Aí tinha uma cartela Aí tinha Esse Pokémon De um novo E olha que Na caixa Tava escrito Que era Pokémon De XY Que doideira, né? Desculpa, tá demorando Pra mostrar os personagens O Depick Também dessa coleção Sério Se não fosse essa cor Essa cartela Eu acho que eu não teria Nem a metade Dos Pokémon De nove O Depick Ele é bonitinho Porque eu pintei ele Então ele tá bonitinho Esse Depick é fofinho E o tamanhozinho Que eu gosto Que esse tá Esses miniaturas Que eu tô mostrando É o tamanho Que eu gosto Entende? Esses tipos de miniaturas Que eu gosto Esse tamanho aí O Wembo Foca, mano Foca É, eu tenho até Poeira No Wembo Focou Não é a miniatura Mais bonita do mundo E é todo Empoeirado Eu sei Então o pessoal Tem que dar like No vídeo Tem que dar like Até o Pokémon Tá pedindo Se você gosta Da série Dá um like Sempre apagando no vídeo Seu Pokémon Sem o Insade Agora tem um dos meus Eu não sou muito fã Dos macaquinhos De Nova Mas esse aqui Até que é bonito Esse aqui O Pensia Desculpa Desculpa Se eu falei Algum nome errado Dos bichos Mas Que eu não sou muito chegada Com o Nova Piduf Piduf Muito legal Que tá com a coisa Tudo errada Mas é assim mesmo Esse aqui é um Pokémon Se eu não me engano É da Jess e do James Né Nenhum Nova Eu não acompanhei a série Nenhum Nova não Mas o resto da série Dos restos Das outras temporárias Eu acompanhei Nova Não Tem muito iluminado Né Não sei se tá aí Pra vocês Tá aqui Ó Já Focou E Ai Muito chato Esse rosto fica caindo Toda hora Os bonecos Depois eu arrumo Pra tirar a foto Da Thumb Scrag Laranja Né Todo mundo Comete esses erros Né Eu acho Pelo menos Tá aqui A marquinha Do Scrag Nem sei se isso aqui É original Acho que não Acho que é piratona É paralelo Mesmo Tem um Pokémonzinho Ali Acho que eu não enxergo Porque eu tô enxergando Tá na câmera Então Ah tá aqui É o Fungus Fungus É incrívelmente Que eu sei todos os nomes Praticamente Desses daqui Que eu tenho Né É bem que eu sei Porque se não Porque eu não sou noob Pokémon Já tô Eu acompanho um Pokémon Há anos mesmo Não sei Se eu não ter chegado Com o Nova Eu sei a meia Dos anos bichos Né Então tá aqui Fungus Mano Nossa Tá quente Mano Que eu tô segurando aqui É Aqui o Gavântula Né De o Nova Acho que não tá bem feito Tão bem feito assim Não Mano Não é de maquinha Não É um pacote Comprei pela internet Mano Ah Esse Axe Foi a primeira miniatura Que eu consegui Mano Foi uma das primeiras Por isso que tá tudo velho Meu Deus Tá velhinho Esse cara Mano E não é Aquele Miniatura Bem feita Não Era na época Miniaturas Estavam bem feitas Mas esse aqui Não é não Bem feita Não é Olha Esse aqui Eu também consegui Vai lá Meninas O Braviar 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 Acho que é assim Braviar Pro bicho Tem uma Se foca Aqui Eu não sei se vai focar Mano Se foca aí A marca dele Que normalmente Era daquelas maquininhas Que você Botava no shopping Sabe De dois Conto De dois reais Era essas maquininhas Eu não sei se vai focar Meus amigos Mas Se focar Mano Tá tudo escuro Agora sim Tá Eu já mostrei a maioria Dessa Tá tudo perdido Mano Tá tudo perdido É Aqui Aqui o É tudo Tipo Eu arrumei na ordem De pokedex Mano E agora Tá tudo bagunçado Mas é assim mesmo Mano A luz é muito grande Então tipo Eu acho que não foca Direito A luz Não tive Porque é muita luz Aí como ele é branco Aí eu acho que Por isso que ele não dá Vai aparecer direito Na tela Esse aqui é a desmaquinha Dos dois reais Como ele é branco Provavelmente ele deve Tá sujo Os únicos programas Que eu tenho Que são brancos É De Alola Que eu tenho Que ainda tá Bem branquinha Mano Mas Esse aqui Tá bem sujinho Mano Também faz tempo Que eu ganhei Essa miniatura Agora eu vou deixar Aqui claro Pra vocês verem Agora eu vou Pegar o Zekrom Esse um É de ser paralelo Mas ele é tão bem feito Que eu me pergunto Se ele é paralelo Ou não Eu perdi o braço dele Então Olha que eu tenho Cuidado com minhas Venetas Pokémon Mas eu perdi Mano Não sei porque Tem tita amarela Aqui nos pés do cara Lindão Não sei se isso aqui Era preto Ou era azul Mano Ficou certo Então o último Não menos importante É chiquete Na cidade de Palette E tá com a roupa de um nova Por isso que eu botei aqui Gente E eu também pintei Tá A roupa dele Não era tão certinha Assim Foi eu que pintei Tá Eu vou perceber A Pokéball Ele era todo branco Ele era muito Mal feito Mas agora Ele tá bem melhor Ela tá até melhor Que esse S Que é o original Aqui Se não me ouvi Ela tá até melhor Que esse S Aí Tava bem parecido Com a arte De antigamente Do desenho Que eu gostava muito Aí ele tira também O boné Olha Simbo né Pra trás Né Chiquete Né Pra trás Agora sim Entende? Então Esse aí Os Pokémon De Junova Ai que calor De Bahia Então Esses são os Pokémon Junova Que eu tenho Que pena que não tem O Hoshot Que é um inicial Que eu gosto bastante Então É porque eu ainda não tenho Tudo completo Agora que eu tô fazendo Esses vídeos Dos meus Pokémon Eu percebo que Eles faltam bastante Minha coleção Ficar maior Tipo Da primeira de ação Que eu quero primeiro Completar Da primeira de ação Mas da primeira de ação Que eu tenho mais Entende? Eu da primeira de ação Tem muitos Pokémons Que eu tenho lá Eu fiz uma playlist De todos os vídeos De minhas respostas Que eu fiz no canal Ainda vai ter muito mais Tá? Esperar um pouco Aqui a próxima Então Eu fiquei aqui Do tamanho deles Deixando diminuir a luz Agora sim Então Esse foi o vídeo De um nova Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E não se esqueça De se inscrever No canal Do escudo Pra não perder Nenhuma novidade Então Obrigada por assistir O vídeo E falou E Meu nome é Robson O quê? E fui Oi pessoal Eu ainda Eu ainda Tô Tipo Eu esqueci Desse Pokémon Que é o Espera Um pouco O quê? Se eu não estou Errado O nome dele Daling Que eu comprei Quando eu estava Viajando Quer dizer Eu estava Quase viajando Faltava dias Pouco Dias Pra me viajar Mano Esse negócio Fica caindo Sério Caiu mais de uma vez Esse negócio E Foi aí que eu consegui Ele é um dos piores Minhas Tens que eu tenho É Conseguiu ser um dos piores Mas ok Era só isso E agora Flowy Flowy Fruits Silene Tres 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 Tres